O CEMIC, Centro de Estudos do Menor e Integração à Comunidade, vai realizar nos dias 30, 1º e 30 agora, né, de julho, 1º e 2 de julho, 30 de junho, o Bazar com Mercadorias Aprendidas pela Receita Federal. Então é neste fim de semana, gente. E o evento vai ser realizado na Rua Maceió 118, no bairro São Cristóvão. Depois, ao final, vou repetir novamente o endereço para você que esteja interessado em participar desse bazar. São diversos itens e com preços especiais. Vamos saber mais informações, converso agora com a gerente administrativa do CEMIC, a Vera Costa. Vera, bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada pela oportunidade, né, pelo espaço em podermos aqui anunciar para a comunidade de Cascavel esse evento, né, que é o nosso bazar. Então são três dias, Vera, sexta, sábado e domingo. Dois dias. Dois dias. Sexta e sábado. Sexta, dia 30 de junho, agora, sexta-feira e primeiro no sábado. Então tá, eu falei dia 2 ali na abertura, gente, retira isso. Então sexta e sábado, domingo não tem, aproveita sexta e sábado para participar desse bazar. Quais são os itens? A gente está vendo algumas imagens de alguns itens que estarão à venda lá. Conta mais para a gente, Vera. Então, na sexta-feira nós estaremos atendendo das 9 às 18 e no sábado das 9 às 15 horas. Nós temos uma sobra do primeiro bazar, já realizamos um bazar com essa doação e agora estaremos realizando um segundo bazar com a sobra de saldo do primeiro bazar. Tem muitos itens, né, Vera? Então tem muitos itens. Tem uma linha de vestuário bem interessante, especialmente as jaquetas. Temos as jaquetas grossas, agora que já esperamos um pouco mais de frio. E temos corta-vento. Essas jaquetas grossas a um valor de R$ 120,00. Ou seja, é uma oportunidade, né? É um valor bem acessível. E as corta-vento a R$ 60,00. Estou até pontuando os valores, né? Porque são preços extremamente atrativos. O material é de excelente qualidade. E ainda temos camisetas, bermudas, tem brinquedos, tem uma parte ainda de perfumarias, eletrônicos, produtos de pesca. Então, realmente, vale a pena estar indo até o CEMIC, conferindo essa oportunidade de fazer a aquisição de um produto de excelente qualidade a um preço extremamente atrativo. Olha, mostramos algumas imagens. Tem peças lindas ali, hein, gente? Corta-vento a R$ 60,00. Jaquetas. Tem jaquetas grossas ali, aquelas bem quentinhas, né, Vera? Isso. Aí é corta-vento esse que está mostrando. E as jaquetas essas aí, ó, no máximo R$ 120,00. E, claro, tem outros produtos lá. Olha, a gente vê ali alguns brilhos labiais, né, Vera? Tem aqueles bem em conta, acessíveis para todos os públicos. Isso, R$ 2,50, R$ 2,00. Então, é um preço, assim, bem acessível, realmente. Tem ainda uma parte de creme de cabelo, alguma coisa de perfume. Então, vale a pena ir lá conferir. E o mais importante, né, é que todo esse trabalho é em prol das crianças e dos adolescentes que são atendidos pela unidade. Lá o atendimento é totalmente gratuito. E o resultado desse bazar reverte para a manutenção do serviço. Conta um pouquinho mais sobre o trabalho do CEMIC, para quem não conhece, Vera. Nós atendemos crianças e adolescentes de 6 a 15 anos em situação de risco social e vulnerabilidade. Atendemos no contraturno escolar, 100% gratuito. E são ofertadas lá diversas atividades, né? De esporte, dança, música, né? Atividades de formação. Nós temos uma equipe multidisciplinar, né, especializada nesse atendimento. Então, é um trabalho que também é extensivo para as famílias dessas crianças e adolescentes. Um trabalho que realmente oportuniza, né? Tanto a criança, o adolescente, como a família, a ter a criança num espaço que é seguro, que eles estão aprendendo algo produtivo no horário que não estão na escola. E possibilitando também, então, que essa família tenha esse tempo para também, né, poder trabalhar, realizar suas atividades, né? Contando com esse suporte do CEMIC. E aí o CEMIC, esse centro, assim como outras instituições, precisam da ajuda da comunidade. Então, uma oportunidade para você participar é esse bazar. Vou repetir o endereço, tá, gente? Rua Maceió, número 118, no bairro São Cristóvão, sexta e sábado. Vamos repetir os horários, Vera? Sexta-feira, das 9 às 18 horas e sábado, das 9 às 15 horas. Se alguém precisar de alguma outra informação, tem um contato, entra em contato direto lá com o CEMIC. E isso pode ligar diretamente no CEMIC, 3227-4729. 3227-4729, para você que queira mais informações. Vera, obrigada, tá, pela participação. Tem espaço sempre aberto no nosso programa para divulgar tudo que for necessário para o CEMIC, tá? Muito obrigada. Deus abençoe. Até uma próxima.